Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês novidades sobre Anthem Isso mesmo, a BioWare veio a público dar mais detalhes sobre o plano deles para os próximos 90 dias Uma espécie de roadmap mesmo, já deixando claro para toda a comunidade de Anthem O que esperar da produtora para os próximos meses, então mais a curto prazo mesmo Então esse vídeo eu vou estar trazendo esses detalhes aí para vocês Quem puder ajudar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito, fica aquele convite para se inscrever Se já é inscrito, dá um confere aí se está assinado o sininho para você receber a notificação de novos vídeos Vamos lá então aos detalhes galera Basicamente quem veio falar pela BioWare foi o chefe de desenvolvimento contínuo de conteúdo para o Anthem Ele falou que está muito feliz pelo grande marco que foi o lançamento de Anthem Então ele comentou, estamos animados e ao mesmo tempo um pouco ansiosos Ao sair de nosso período de acesso antecipado, entendemos que temos muito trabalho pela frente para continuar melhorando o jogo Como uma equipe de serviço contínuo, um princípio fundamental para nós é estar sempre atentos ao que a comunidade está falando Então a gente usou bastante dessa percepção e o feedback de vocês Para estar fazendo as correções no jogo e também na qualidade de vida futura do jogo O nosso patch atual que vocês estão jogando já reflete o feedback da comunidade E vocês vão poder ver ainda outras alterações e uma lista crescente de melhorias que está por vir Já nessa semana que se iniciou Embora o lançamento do jogo seja o nosso passo mais importante até então Ele é ainda o primeiro passo de muitos que vamos ter que tomar Para concluir a nossa visão de longo prazo para esse jogo Eu olho então a partir do lançamento com duas perspectivas Como jogador eu estou bastante empolgado com tudo que foi criado em Anthem Com aquela promessa de um longo futuro por trás de um mundo exuberante Do conhecimento imersivo, personagens ricos e de jogabilidade central E aqui eu concordo com ele também Muita gente tem criticado o Anthem por conta da história, personagens rasos E eu vejo bastante potencial Porque eu olho para a história do Anthem agora como algo contínuo Que você vai consumindo, vai vindo peças aí de história ao decorrer do tempo Para você entender mais aquele universo Para você entender porque que os deuses sumiram Tem tanta coisa interessante Eu até gravei um vídeo sobre isso Quem não viu, aproveite para dar um confere Sobre a origem do universo, sobre a legião da alvorada E ele comenta aqui que está empolgado com tudo que foi criado já Referente ao universo do jogo Outro ponto de vista que ele falou é Como desenvolvedor sei que trabalhamos duro para encontrar um equilíbrio Entre a história da BioWare Combinada com uma jogabilidade divertida E progressão multiplayer O que ele está querendo dizer aqui? Meio que jogar aí no ar Para toda a mídia que está criticando o jogo Por não ser um jogo que tenha história no nível de Mass Effect por exemplo Visto que são jogos distintos Aqui o foco é a jogabilidade multiplayer É um jogo de serviço contínuo Que vai durar muito tempo Então é natural que a abordagem da história seja diferente É mais ou menos isso que ele está querendo trazer de forma implícita No que ele falou O lançamento de Enderman representa um compromisso que estamos fazendo com vocês Estamos apenas começando Compartilhamos uma prévia do nosso calendário de serviço Hoje estamos animados para compartilhar o nosso primeiro roteiro de 90 dias Ele inclui informações sobre o que estamos planejando para o jogo e também para a comunidade Vamos dar mais detalhes sobre isso no futuro próximo O próximo em streams que vamos fazer aí nos canais oficiais e também nas redes sociais O que ele trouxe aí de informação que está previsto para os próximos 90 dias Vou trazer aqui para vocês Para fevereiro de 2019 Que já está fechando né O mês já está quase acabando A gente tem três eventos de módulo livre Que é o Outlaw Outrage There'll Be Giants Que já estava até disponível também Aqueles titãs que estão disponíveis lá no módulo livre para você fazer Se você não viu Pesquise que já estava rolando Não sei se nesse momento já acabou No momento que eu estou gravando esse vídeo E também tem um outro evento de módulo livre Que é o Shaper Surge Nesse mês de fevereiro Três eventos aí de módulo livre Para março de 2019 Está planejado aí Mais uma fortaleza Que é Elysium Stronghold Caches Basicamente Vai ter aí novos itens Vai ter a primeira fase de missões lendárias E vai ter o retorno de alguns desses eventos de módulo livre né O evento dos titãs vai voltar O Outlaw Outrage vai voltar também E vai ter dois eventos Cortex Locked Que não deram muitos detalhes Mas basicamente Se você pegar pela palavra mesmo Cortex aí Quando se diz sobre informações A respeito do mundo de Anthem Ou seja Eu acho que vai ser missões Que vão trazer um pouco mais Do background Um pouco mais Da história do universo de Anthem Ok? Então para março de 2019 Esses são os eventos que estão planejados Em abril de 2019 Vai chegar o Master System Que pelo que eu entendi É um novo nível de dificuldade Para o jogo Ok? Vai ter muitos novos itens também Várias e várias missões aí Trazem novas informações sobre o universo de Anthem Que é as Cortex Locked Vai ter o retorno também dos eventos de módulo livre Shaper Surge A fase 2 das missões lendárias Vai ter aparentemente mais uma fortaleza The Sunken E vai ter uns desafios semanais aí De fortaleza Detalhado o que vai ser exatamente Pelo que eu entendi Em abril também vai estrear o sistema de guildas E vai ter também um sistema de leaderboards Onde guildas podem meio que Disputar, né? Competir entre si Ok? Em maio de 2019 Pelo que eu entendi Vai acontecer um cataclisma, né? Que eles vão lançar Onde eles podem fazer uma modificação Ali no universo do Anthem Onde eles podem colocar uma tempestade de fogo Uma tempestade mais forte do que o normal Eles podem fazer várias alterações No universo Que vai ser perceptível para todos os jogadores Isso é bem interessante É um conceito que eu gostei muito De ver no Anthem, né? Então aparentemente Em maio vai ter Um evento de cataclisma ainda não detalhado A gente vai ter que esperar um pouco mais Para saber E vai ter aí Mais alguns eventos também Relacionados ao universo, né? Os cortex lockage Novos itens Basicamente é isso que a gente sabe Até o momento, beleza? Então é isso galera É um início bacana Eu vejo que a BioWare tem muito serviço pela frente Ainda mais com a avaliação Que o jogo tem tido aí pela mídia Com certeza eles não vão ter a venda Que gostariam no início Mas o jogo tem muito potencial E depende só do trabalho deles E pelo que eu tenho visto até o momento Com esse feedback também Com eles mostrando serviço E em breve também trazendo novidades Pelas redes sociais Ouvindo a comunidade Tenho gostado bastante da forma Como eles estão se comunicando aí Com a comunidade que está jogando o jogo Beleza? Então basicamente Essas são as informações Deixa aí nos comentários Se tiver alguma coisa Para complementar Se eu errei alguma coisa Fica à vontade aí Para me corrigir Assim como vocês Eu também estou aprendendo Bastante ainda Sobre o jogo Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostou Deixa aquela voadora De dois pés no like Ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito Fica um convite para se inscrever E se já é inscrito Dá um confere no sininho Das notificações Para não perder a notificação De novos vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!